Eduardo, eu te amo assim, simples assim, gatinho assim, honesto assim, amoroso assim e amigo também. Você trouxe paz para o meu coração, um sentimento, uma direção, uma vontade incrível de ser um homem melhor, um homem bom. Quero muito que você seja meu e se você disser sim, eu digo amém. Bom, eu fiquei um tempo sozinho, só seis anos. Muita gente falava para mim que era perca de tempo, que a vida é uma só, mas eu sabia que alguém mais que especial, alguém único ia aparecer para mim. E no momento que eu toquei em você, eu sabia que era para sempre. Te amo. Se é que posso dar um conselho a vocês, daria isso. Que você, Guilherme, cuide cada vez mais do seu coração e aprenda cada vez mais a cuidar do coração do Jonathan. E que você, Jonathan, faça o mesmo. Cuide muito do seu coração e aprenda cada vez mais a cuidar do coração do Guilherme. Se vocês fizerem assim, certamente vocês serão felizes e a bênção do Deus do amor estará sobre a vida de vocês dois. Eu amo você, sim, eu faço, sim, eu faço, sim, eu faço. Eu amo você, eu faço, sim, eu faço, sim, eu faço, sim, eu faço. Talvez meu errores de mostrar o amor que eu sinto dentro do Guilherme. Talvez cada dia que passa por você, você me nunca sabe se eu venha ou venha, mas eu amo você. Eu amo você, meu amor, meu amor, é perigoso para você. Eu amo você, sim, eu faço. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL